Olá, marhaba pessoal, Kif Kooni, Inshallah Mopsutim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe, Ahlal Sahla. Hoje um Ahlal Sahla especial, pois sim, estamos na primeira aula desta que é a nossa maravilhosa 15ª Semana do Árabe. Para os que são novos por aqui, Semana do Árabe são 7 dias com vídeo-aulas, lives, exercícios para baixar, de árabe conversação, árabe escrita, vamos falar de cultura, costumes e curiosidades dos árabes. Tudo isso aberto ao público, totalmente gratuita. Então de hoje, dia 28 de junho, até sexta que vem, shala dia 5 de julho, a 15ª Semana do Árabe. Muito feliz de estar aqui, e como disse, como temos muita gente nova por aqui, me permitam começar me apresentando. Meu nome é Jihad, sou brasileiríssimo, nascido no glorioso Rio Grande do Sul, descendente de libaneses que vieram para o Brasil na década de 60, sou professor de idiomas há mais de 30 anos, tenho mais de 40 mil horas em salas de aula, já trabalhei com todas as idades, dos 4 aos 80 anos, sou autor de seis livros para ensino de inglês e árabe, e responsável pelos canais Fale Árabe no Instagram e no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, vai aprender muito essa semana, inshallah. Algumas aulas então gravadas, outras lives, vamos avisar data e horário. Por favor, tome nota de tudo, assista a mesma aula mais de uma vez, e vai falar, ler e escrever muito árabe, inshallah. Afinal, o lema deste canal é, falar árabe não é difícil. E vamos ao conteúdo desta videoaula. Conforme o título diz, vou trabalhar com vocês o imperativo. Aqui em português, quando a gente pensa em imperativo, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela coisa para dar ordem. Fecha a janela, abra o livro. Mas não necessariamente é para dar ordens secas assim, usamos o imperativo também para pedir com gentileza. Abra a janela, por favor. Fechem os livros. Em árabe, também. Então, nesta aula, mesmo para com os zero quilômetro, os que não sabem nada em árabe, me acompanhem até o fim, e vou lhe ensinar como formar imperativo com verbos em árabe, e ainda vai aprender alguns exemplos. Antes, queria lembrá-los que em português, exemplo, a gente tem o verbo abrir, que é o infinitivo. O imperativo tem abra e abram. Então, em português, a gente tem singular e plural. São as duas variantes, certo? Você fala abra, abram. Beba, bebam. Singular e plural. Deixa isso em mente. Vamos ver em árabe. Antes, quero mostrar para vocês alguns verbos no infinitivo, para a gente trabalhar em cima deles. Senhoras e senhores, por favor, repita em voz alta. Eshrab. Esse equivale ao nosso beber, infinitivo. Diga, eshrab. Mais uma vez, eshrab. Nossos alunos no curso de árabe, claro, antes do imperativo, aprendem a falar no presente, presente contínuo, passado contínuo, futuro e passado, para chegar no imperativo. Então, eles aprendem a falar, eu bebo, estou bebendo, vou beber, bebi, enfim. Mas nessa aula, quero mostrar como falar árabe não é difícil, como as regras do árabe falado são básicas. Então, beber é o quê? Eshrab. Já repetiu, certo? Senhoras e senhores, para eu falar para alguém, beba, e já vou falar da entonação. Você pode ser ríspido ou gentil. Mas vamos lá. Para dizer beba, eu simplesmente pego o verbo do infinitivo, tiro essa vogal e pronto. Voilá. Está pronto. Então, diga, shrab, shrab, isso quer dizer beba. Agora, em árabe, tem essa questão, estou olhando para o masculino, para o feminino ou para o plural? Olhando para o masculino, já está pronto. Shrab. Estou olhando para o menino, para o homem, e dizendo beba. Shrab. Para uma menina, além de ter tirado a vogal, eu vou acrescentar aqui um i. E vou dizer para ela, shrabi, shrabi, por favor, repita em voz alta. É uma aula de idiomas, para você falar, tem que praticar. Volta e assista mais de uma vez. Para falar para o plural, além de ter tirado a vogal, eu vou acrescentar um u. E eu digo, shrabu, shrabu. Simples assim. Então, recapitulando. Verbo beber, eschrab, eschrab. Para dizer beba, tirei a vogal, shrab. Olhando para a menina, shrabi. Olhando para o plural, shrabu. Vamos ver se você entendeu e consegue fazer sozinho. Pessoal, eu apagando aqui, se você não copiou, você pode voltar, pausar o vídeo com a tela cheia. Isso é legal das nossas videoaulas. Sempre tela cheia. Se você está me assistindo no celular, por favor, vire ele que a tela ficará cheia. Apesar que eu recomendo, quando pode assistir numa tela maior, computador, notebook, sentado numa mesa, caderno aberto, se sente numa aula particular. Como se fosse presencial, você me vê por inteiro gesticulando, falando. E isso deixa a aula mais produtiva. Você realmente aprende. Vamos lá. Senhoras e senhores, este é o verbo comer em árabe. Por favor, repita. Lembra, mesmo quem nunca estudou árabe na vida, repita. Écola. Valorize o L. Nós, em português, palavras que terminam com L, a gente acaba fazendo delas o som de U, né? Eu gosto de comer mel. Em árabe, não. Eu preciso que você valorize o L. Diga. Écola. Écola. Agora, vem cá. Você está comigo, não faz nem dez minutos. Se eu estou te dizendo que comer é écola, como é que olha para alguém e fala? Coma. Coma. Acertou. Se disse. Col. Curtinho. Col. Col. E se estiver olhando para o feminino, você diz. Coli. Coli. E se estiver olhando para o... Imagine, já vou falar desses exemplos para você entender melhor, mas aqui, estou olhando para três, quatro crianças que estão com medo de provar algo novo. Eu digo, comam, é gostoso. Já mostro exemplos mais completos. Mas você imaginou? Olhando para as crianças. Colu. Colu. Está vendo só? A gente não está nem a dez minutos juntos. E você já está falando árabe e já aprendeu a regra do imperativo. Agora, vem cá, professor. Estou falando com aqueles que já estudam comigo há algum tempo, já viram algumas videoaulas. E se o verbo não começar com essa vogal aí que você está tirando? Então, recapitulando. Recapitulando. A gente viu... Echrab beber e ekul comer. Tá. Entendi. E se eu pegar o verbo... chuf, ver. Ou, nem, dormir. E aí, professor? A regrinha. Muito bem, preste atenção. Se você está trabalhando com verbos que começam com essa vogal, foi o que eu disse. Para fazer imperativo, tira a vogal. Se não começa com a vogal, tá pronto. Tá pronto. Quando eu viro para um rapaz em árabe, digo, veja. Para um rapaz, eu falo, chuf. Tá pronto. Chuf, chuf. Para uma menina, o que eu vou dizer? Ah, muito bem. Chufi. E para o plural, chufu. Por favor, em voz alta. Chuf. Chufi. Chufu. Dormir. No meu curso, toda vez que eu coloco um risquinho em cima de uma vogal, pode ser U, A, E, enfim, é para te lembrar que aqui você deve esticar o som dessa vogal. Então diga. Nem. Percebeu? Nem. E por favor, junte os lábios para o som do M. Nem. Já está pronto. Eu falo assim, durma. Nem. Durma para a menina. Nem. Para o plural, Nemo. Agora, separei aqui para vocês algumas frases, para a gente não ficar só no verbo, porque como eu disse, o imperativo, ele depende da entonação, igualzinho em qualquer língua do mundo. Então eu posso usar as mesmas palavras e ser bem educado, do jeito que eu falo, ou essas palavras de um jeito, com a cara fechada, com a entonação, e ser mais ríspido. Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. O verbo trazer em árabe. Por favor, repita. Trazer em árabe. Jib. O que eu falei? Opa, risquinho em cima do vogal. Faz isso, ó. Jib. Jib. Trazer. Para eu, ele já está pronto, né? Para o imperativo não ter vogal. Como ele não tem vogal, ele está pronto. Para eu dizer para alguém, por exemplo, traga água, eu vou dizer Jib al-mai. E vem cá, eu estou olhando para masculino. Então eu estou falando com meu filho, meu irmão, meu amigo, traz a água, repita. Jib al-mai. Jib al-mai. Para eu dizer para uma menina, Jib. Jib al-mai. Para falar para o plural, pessoal, traga um. Falei que em português, em português você precisa se preocupar. Singular ou plural? Traga a água ou traga um a água. Em árabe, singular, masculino e feminino e o plural. Jib al-mai. E para plural, Jib al-mai. Outro verbo que eu peguei aqui. Abrir. Eftah. Abrir. Esse tem um H ponto, que aqui no curso H ponto, é esse som bem airado, bem suave. Eftah. Eftah é abrir. Como é que eu falo? Abra. Muito bem. Tira a vogal e digo Eftah. Eu sei que para quem é novo, nossa, começar com uma consoante, mas experimenta. Ó, vamos primeiro o verbo. Diga. Eftah. Não me deixa no vácuo. Por favor, repita. Eftah. Agora diga. F. Já vem com F. Ftah. Ftah. Abra a janela. Ftah el-shubak. Olha aqui, ó. Janela em árabe. Janela. A esticado. E dois Bs para você fazer a tônica. Por favor, repita. Shubak. Ftah el-shubak. No começo, você vai gaguejar, vai travar, muita consoante. Repete devagar. Depois acelera. Ftah el-shubak. Ftah el-shubak. Aí treina, falando isso para uma menina. Ftah el-shubak. Ftah el-shubak. Abra. E falando para o plural. Ftah el-shubak. Como eu disse, recomendo que, se possível, assista essa videoaula numa tela maior. Sente-se num lugar calmo e silencioso onde pode realmente participar ativamente, repetindo em voz alta, copiando. Assista mais de uma vez. E, por favor, continue conosco nessa maravilhosa Semana do Árabe. Já vou adiantar. Anota aí. Amanhã tem mais uma videoaula. E domingo, às 16 horas, a aula será ao vivo no YouTube. 16 horas, domingo, inshallah. Leia mais informações aqui na descrição do vídeo. Novamente, obrigado pela audiência. dê seu like e comente. E vamos nos falando. Um grande e forte abraço. Salam. Salam. Salam.